Olá, começa agora o programa Conversa com o Presidente do PT, Rui Falcão. Olá, Presidente. Como o partido está pensando a organização para as eleições de 2012? Nós, que temos cerca de 560 prefeituras, que representa aproximadamente 10% das prefeituras do país, como faremos para elevar, ampliar esse modo petista de governar, Presidente Rui Falcão? Nós queremos uma comissão eleitoral que já está andando pelos estados. Essa comissão está fazendo uma análise do desempenho do PT em 2008, 2010, está realizando um levantamento nas cidades com mais de 150 mil eleitores e, após isso, nós vamos estar definindo a nossa tática e a nossa política de alianças. Nós queremos, assim como 2010 foi tudo pela Dilma, nós queremos agora tudo pelo PT pensando em 2014 também. Neste sábado, nós estaremos em Salvador, na Bahia, reunindo todos os presidentes de diretório estadual do nosso partido, justamente para falar da conjuntura política e nos prepararmos para as eleições de 2012. Com relação à reforma política que tramita no Congresso Nacional, alguns pontos defendidos pelo PT, como o voto em lista e o financiamento público para as campanhas, são polêmicos, são considerados polêmicos. Como o senhor tem feito uma avaliação a respeito disso? Nós temos quatro pontos principais, sendo naturalmente a manutenção do voto obrigatório, a proporcionalidade no método de votação e a participação popular mais amplificada. Então, nós queremos financiamento público exclusivo, que é uma maneira de baratear as eleições, conter o peso do poder econômico, restringir a corrupção, se não é possível acabar de tudo. Segundo, o voto em lista democraticamente elaborada, uma lista partidária, que reforça os partidos programáticos, o fim das coligações proporcionais e a fidelidade partidária. Claro que esses são os pontos que o PT defendeu no seu quarto congresso. Nós vamos fazer uma grande campanha popular a partir de agosto, com mobilizações, com dia nacional em defesa da reforma, com coordenações estaduais suprapartidárias, com cartaz, com logomarca e no congresso nacional, não necessariamente nós vamos alcançar tudo que a gente defende, mas há duas coisas que para nós são irredutíveis. Uma é o financiamento público exclusivo das campanhas e o outro é a manutenção do sistema de voto proporcional. Você está acompanhando Conversa com o presidente do PT, Rui Falcão. Bom, presidente, esse programa é gravado, no entanto, uma novidade da sua gestão frente ao PT será uma maior interação com os internautas. E para isso, vamos ter aqui uma vez por mês, ao vivo, o senhor interagindo com os internautas. É uma nova militância sendo valorizada? Os militantes virtuais? Nós queremos valorizar as redes sociais, a militância virtual, inclusive da juventude do PT também, os jovens estão muito integrados nas redes sociais, inclusive nós tivemos a satisfação de quando estivemos agora em Porto Velho, todo o nosso debate lá foi transmitido em tempo real e nós temos convidado nos estados a nossa militância a transmitir os nossos eventos em tempo real também. Obrigado, presidente. Bom, encerramos aqui a primeira edição do programa Conversa com o presidente do PT, Rui Falcão. Obrigado pela entrevista e até a próxima.